Aí o pessoal volta aqui, eu tô aqui passando com a Ingrid, né Ingrid, como é que vai ser esse bloco agora? Aí a Ingrid vai ser sorvete. Como assim Ingrid, sorvete que a gente tá de dieta? É o calor, calor, lembra sorvete? Gente, olha só, são 11 horas e 49 minutos, o verão tá aí, mas não é de hoje que ele tá aí, né? Segundo o IMED, a temperatura, em média, chega até 38 graus. Uma das alternativas pra população é se refrescar. Sorvete é bom, né minha gente? Como sorvete é bom. Que saudade que eu tenho de sorvete. Vamos lá, vocês que estão do outro lado, são 11 horas e 50 minutos. Tem sorvete light, né? Sorvete sem açúcar, sem gordura, dá pra gente aproveitar. Vamos lá, minha gente, que a vida é maravilhosa, é mara, como diz a Pugliese, a vida é mara. Vamos acompanhar aqui a reportagem do sorvete, porque eu queria tanto sorvete. Vamos lá, gente, solta pra mim. O verão amazônico começou agora em agosto. E os manauenses procuram se refrescar não só nos balneários e nem nas piscinas, mas também saboreando o tradicional sorvete. O aumento das vendas nesse período cresceu, cerca de 20 a 30%. Para os empresários, isso é muito bom. Aumentando, né, a procura, a base de uns 20 até 30%, a gente já percebeu esse aumento. Isso já vem acontecido porque o verão começou mais cedo esse ano, né? E tá bem quente. Isso aí realmente aquece o mercado de sorvete. Não é só o calor que tem atraído o público para saborear o tão famoso sorvete. As empresas especializadas têm inovado no menu. A gente tá com um cardápio novo, tá, de sobremesas em si, que é o menu felicidade, que são os milkshakes diferentes, são coisas bem puxadas para o verão. Nós temos o Happy Mix, que é o sorvete manipulado na pedra, onde você escolhe um sorvete, escolhe um mix, uma cobertura, e a gente cria um novo sabor de sorvete pra você. É muito bacana. E o principal, que vinha sendo pedido há bastante tempo, e agora a gente tá trabalhando com sorvete zero açúcar. Os sorvetes são variados e o público pode escolher à vontade. Esse aqui, por exemplo, é um milkshake e na mistura tem até uísque. A Ponta Negra é um dos nossos cartões postais e lá é um refúgio para fugir do calor e também tomar um sorvetinho. O sorvete faz parte do... faz friar um pouco, tá muito quente. Tá muito quente? Tá. Vem à noite? À noite, mas a gente vem pra cá pra tomar um clima melhor. Que em casa tá muito quente. E aqui esfriou um pouquinho, tomando sorvete. Então eu passei curtindo mais o clima e a Ponta Negra, que tá deliciosa. E Manaus é 40 graus, né, cara? Aí é complicado não tomar um sorvetezinho geladinho. O calor de Manaus desse, né, só com sorvete, né? Mesmo à noite tem que... Olha só como tá quente, né? Pra sentir na pele. Gira, Renato. Parece que é a Ivete que tá aqui, né? E a Estravasa! Primeira? Não! Não é não, Ivete? Quem é que canta? É a Cláudia? É a Cláudia Leite, Estravasa! Pra pessoa saber que a Ivete vai tá aqui semana que vem. Todo mundo parou! Né? Muita fome, né, gente? Aí eu tô sem comer doce há tanto tempo que eu fui fazer o exame de glicose. Depois do café deu 69, o médico virou pra mim e falou Tu tá de jejum? Eu falei, não, eu tô sem açúcar! Como eu queria! Estravasa, Cláudia Leite, alegria. Como se fosse flor, você me cheira, né? Aí a Ivete, a pessoa, meu Deus do céu. Se eu não desse eu fora, não era eu, né? Sorvete é o canal. Mas não é aquele canal no dente, não. É o canal da felicidade, tá, minha gente? Aí eu só me lembro da época do Ivan Nascimento, quando a gente almoçava. A gente podia comer aquele iogurte congelado que tem lá no shopping. Agora ele tá de dieta, ele só toma água e chá. É uma chatice. Mas ele vai vencer isso. Sorvete é bom mesmo. Agora você tem várias opções, né? Tanto dá uma minimizada ali naquela calda, coloca uma frutinha, toma aquele sorvete que é zero açúcar, que o representante ali, o gerente ali, tava dando essa sugestão. A gente mostra a ponta negra com todo mundo malhando, todo mundo fazendo esporte, mostra um sorvetão no final, o sorvete tem que ser saudável, na medida do possível, né? Porque tem ali algumas coisas ali que podem, de vez em quando não far mal não, tá? Só de vez em quando. 11 horas e 53 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa, mais de duas... A gente fala de sorvete, agora fala de esporte, né, Ingrid? Tu é uma coisa, olha. Mais... Pra perder, pra queimar a caloria de sorvete, né? Mais de duas mil pessoas de até 60 anos participam dos Jogos Adaptados André Vidal de Araújo, que é aqui em Manaus. Hoje as competições foram no basquete e no tênis de mesa. Vamos acompanhar você que tem do outro lado? Aqui todos são campeões e recebem medalhas de ouro. Leonardo veio e já garantiu a dele na primeira modalidade do dia. Basquete! E essa já é a terceira vez que o pequeno Leonardo participa. Orgulho para a mãe. Ele não para não, mano. Trazer ele, ele vem. Ele faz o esporte, o skate, sentado. Vai e bora. Por aqui não importa a deficiência e muito menos a idade. Seleida tem 28 anos, hoje ela jogou o basquetebol adaptado, mas ela gosta mesmo é de outra modalidade. Futebol. É assim, é um esporte adaptado, mas para eles é como se fosse uma competição dos dias normais. Entendeu? A alegria mesmo. E olha essa dupla. Eles treinaram tênis de mesa um mês para competir no Javas. O treinador garante. A dupla é dedicada. Dedicados. São anteciosos. Eles são respeitadores. Eu sou fã do tênis de mesa. Adoro. Os jogos adaptados André Vidal de Araújo, os Javas, são realizados desde 2012. Nós criamos os Javas para que todos eles mostrassem para a sociedade como eles também podem ser úteis e poder participar das atividades. Os jogos terminam nesta sexta-feira. Tudo o que é quem não tem nenhuma deficiência não são para nada. Está aí eles, olha, brigando ali pela vida, fazendo o esporte que gostam. O outro lá disse tênis de mesa, eu adoro. Tem que ser assim mesmo, porque tem muita gente que não tem nenhuma deficiência e é um verdadeiro inútil. E aí a gente vê essas pessoas aí maravilhosas, vencendo a dificuldade que tem no dia a dia para poder ser feliz e a família que se amarra, né? Muito show. 11h56. 11h56, a gente vai voltar agora para mais esporte. Dessa vez o esporte da melhor idade. Vamos lá com o Walter Frota, que está lá no Jeep, trazendo informações para a gente sobre como é que é aquela gurizada na alma, né? Porque tem gente da melhor idade que é mais guri do que quem está pequeno ainda. Vamos lá acompanhar como é que está esse esporte todo, que esse pessoal tem muita lição para dar para a gente. Walter, é contigo. Oi, Massinha. Já de volta diretamente aqui do Parque do Idoso, onde está acontecendo a quinta edição do Jeep, que é os jogos internos aqui do Parque do Idoso. E a gente vai conhecendo as pessoas, vai conversando com as pessoas que participam, os usuários aqui do Parque do Idoso. São mais de 2 mil usuários que frequentam aqui todos os dias. E esse momento é muito especial, porque ainda nós estamos respirando Olimpíada. E olha só como é que é importante os jogos, né? Para a integração das pessoas, para o desenvolvimento das pessoas. E eu vou conversar aqui, ó. Essa turma boa aqui, essa turma animada aqui desses meus amigos, aqui das minhas amigas. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Mas banjando aqui, alegria. A Dona Val é uma campeã. Ontem ela competiu aí na corrida, né, Dona Val? Mas, infelizmente, a Dona Val encerrou a carreira de corredora, né, Dona Val? A senhora está triste por isso? Muito triste. Muito triste eu estou. Agora, encerrou a competição de corrida, mas as outras, ela está firme e forte. Matação, firme e forte, e essas outras também. E o chute ao gol também fui ouro e eu vou poder continuar competindo. Ó, a Dona Val tem uma carreira aqui, de atleta aqui do Parque do Idoso, com muitas medalhas de ouro, né? Desde quando a senhora participa aqui dos jogos? Bastante tempo, mais de 10 anos. Mais de 10 anos? É, e já tenho 54 medalhas. E olha, provavelmente a Dona Val será uma das selecionadas para representar o Parque do Idoso nos Jogos Olímpicos da Prefeitura, não é isso, Dona Val? Sim, sim. É isso. Não na corrida, mas nas outras modalidades. A senhora não vai dar sossego para as suas competidoras, né? Ah, não. Agora eu vou treinar a bocha. Eita, obrigado, Dona Val. Deixa eu conversar aqui com o seu Antônio rapidamente também. Seu Antônio, seu Antônio estava me falando que ele vai participar da natação. Eu era da natação. Ah, o senhor era da natação. Eu ganhei várias medalhas na natação, mas agora esse ano eu não vou competir na natação. Qual é o esporte que você vai competir? Eu vou competir aqui o futebol e o taco. O futebol? É, senhor. Rapaz, isso aí é um peixe na natação, cara. É pior do que uma piaba. Ele é um peixe? É pior do que uma piaba isso aí. Agora, seu Antônio, o senhor já praticou o futebol alguma vez? Não, nunca não. Como é que vai ser esse desafio, senhor? Ah, força total. Estamos aí. O senhor nunca correu de um desafio? Não, não. E não vai ser agora? Não vai ser agora que eu vou desistir. Só da polícia! O colega aí está ajudando muito. O colega é assim mesmo, é investido. A gente fina pra caramba ele, entendeu? Mas estamos aí. O senhor Antônio só trabalhava com quem antes? Ah, eu sou aposentado, mas eu era empresário. Mas não estou mais com empresa não. Deve ter meu filho e estou com minha conta aí mesmo. Só curtindo. Como é que é conviver com todos os seus amigos e amigas aqui, essa animação toda? Isso aqui é coisa fora de sério, tá? Isso aqui é o lazer total. Você vê a animação do pessoal aí, né? Tudo aqui amigo, aqui todo mundo se conhece. É show. Show de bola, tá? Agora, Marcelo Asmar, você vê aí que o seu Antônio aqui é totalmente elegante, né? Com as mãos no bolso, está aqui de óculos, já ganhou, vai participar do futebol. E agora chegou aqui o seu... Vem cá, seu Moé, deixa eu passar o seu Moé pra esse lado daqui. Vem aqui, fica do lado aqui, seu Antônio, fica do lado. Seu Moé, você já participou de qual atividade aí? Eu já participei de disco no taco e agora vou participar de bola ao cesto. Como é que é pro senhor participar aqui com seus colegas dessas atividades de Olimpíada aqui? Se sente aí ainda com força pra competir ainda mais? Com 75 anos, ainda muita coisa. E as meninas aqui, elas gostam de atletas, né? Não. As meninas gostam de atletas. Não, não, tá bem pro comentário, a mulher tá bem ali, porra. Colegas, colegas, seu Moé, são colegas. Beleza, Marcinha, olha, vou voltar com você aí no programa da comunidade com essa animação aqui das minhas colegas aqui. Vamos dar um tchauzinho aqui pra Márcia. E aí, eu volto com você aí no estúdio, Márcia. E aí, que show, muito show. Ele volta ainda hoje pra falar, fazer mais uma entrada aí, pra conversar com esse pessoal. Que energia positiva, né? Que energia. Deixa o Malta chegar aqui que eu vou perguntar se ele se divertiu mesmo, se isso foi só H. Alguém sabe dizer se ele se divertiu mesmo? Poxa, já ligou pra casa que ele se divertiu muito. São 12 horas e um minutinho, uma ótima tarde pra você. Eu quero te dizer uma coisa, quem foi que disse que só tem música na sexta-feira? Não, 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 não. No programa da comunidade você tem muitas surpresas, vem pra cá, Luso. Vamos dividir aqui o negócio, tudo bom, Fernando? Tudo bem? Olha, tá preparando um super show amanhã lá no Red Dog Paz. Acertei? É, lá do Parque 10, né? Lá do Parque 10, exatamente. Tudo bom, Fernando? E a gente tá com a chegada da turnê aqui na nossa terra, no nosso berço, na nossa Amazônia. Ainda começou lá no Maltanagolfo Resort, nós fizemos lá sábado passado e agora em Manaus, né? Minha terra, Natal. E tu ainda vai pra outros municípios do interior, né? Vai tocar em outros municípios, quais, por exemplo? É, a gente tá fazendo agora, a gente faz Maracapuru. Região metropolitana só? Isso. É mais fácil pra chegar? É mais fácil, né? Por causa agora do acesso, né? E agora amanhã... É uma turnê. Tem quanto tempo a turnê já? Isso, a turnê na verdade começou no Paraná, né? Aí a gente foi pro Rio Grande do Sul, aí agora semana passada eu estava em São Paulo, na capital, né? No Teatro MC, né? E aí teve o Resort e agora... E agora tá aqui. Amanhã. Amanhã, a partir de que horas? A partir das 22 horas, esperando todos vocês, meus fãs, admiradores, amigos, família... A Marcele, né? A Marcele Travassos, que mandou um beijo pra você. Olha, esse é o CD, né? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Segura aí, segura aí que eu vou pegar aqui rapidinho. Esse aqui é o CD, né? É o último trabalho dele. Olha aí, esse aí é onde vai acontecer o show, é material de divulgação, ó. Red Dog Pub, no Parque 10, show Luso, olha aqui o CDzinho dele. Onde compra o CD? Então, o CD tá disponível... Vai tá vendendo lá na hora? Isso, também, né? Mas você pode baixar as músicas pelo ano da RPM, né? Tanto Spotify, quanto Deezer, quanto... É mesmo? É, tipo assim, eu acentro a terapia ano passado, graças a Deus, com esse trabalho, que era um trabalho experimental. Foi o EP Lúcio Tercalado, que nós lançamos ano passado no Teatro de Cachava de São Paulo, aí veio pra cá no Teatro Manauara, né? E na sequência, acendeu o contrato com a Circuito Musical Universal Music, né? Pouca coisa, né? Muito bem, gravadora nacional, minha gente. É, que estão cuidando de toda, né? De toda essa parafernália aí do digital, né? O mundo é digital agora. Mas tudo é digital. Flying Fatal, Nossa História, Maybe, e Agora, e Cores. Cores, isso. São as músicas disponíveis aí. Isso, é. Faz o convite. Ah, não, peraí, que eu tenho que mandar um beijo pra Marcelo. Claro. Segura aqui, porque o beijo, a gente tem que mandar beijo, o peixinho, o coração explode. Pra Marcelo e Travasso, tô com saudade. Como eu tenho saudade, meu Deus, daqueles tempos. Chegava, ela tinha um... Ela tinha um... Neobar. Maravilhoso. Eu ia fazer duas vezes por semana, só pra ir pra lá. Tu acredita? Um beijo. Pra mim, aquele... Era uma terapia, Marcelo, como eu tenho falta, viu? Um grande beijo. Ela me dava um pão de coco com manteiga. Nossa, hum... E um cafezinho, um cappuccino. E dava na minha cara depois, né? Ah, tá. Então, por isso que você colocou ali sobre o cappuccino. É, por isso que ela brincou com o negócio do cappuccino. Porque ela disse lá, tem que... Oferece um cappuccino pra ela que tu vai ver só. Me vedo por um cappuccino. Me vedo não, não. E dar também, né, os beijos pra todos os fãs e tal, que estavam... Que estão antenados aí, que estão ouvindo. Aqui, ó. O pessoal da Pussunga. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tá aí o Gui. Ah, é. O Gui, a Marcinha, Marcia Carminha. O Edson, a Clarice. E chama todo mundo pra ir amanhã lá. Enrique todo mundo. Pra ir lá amanhã. A partir das 22 horas, o showzaço com as novidades. A gente vai fazer uma apanhada desses 15 anos, né? Aqui é a turma, é a luz aos 15. Que é uma alusão aos 15 anos de carreira. De carreira. Muito show. Vamos cantar? Vamos sim. Amanhã no Red Dog Pub, lá no Parque 10. Não percam. Muita música, show de bola. E você vai ter uma palhinha do que vai acontecer lá agora. Toca aí, Luzo. Vai, Fernando. Então vamos de Relax, né? Que é o novo single. E tá sendo apresentado pela primeira vez em uma TV. Agora. Aquilo agora é agora, né? Aquilo agora. Agora. Não vou ser mais um mal nenhum. Eu quero viver tudo de vez. Hoje sou frio que nem razão. Relax. Tá tudo errado outra vez. Pra mim a dor não se desfez. Relax. Tá tudo errado outra vez. Pra mim a dor não se desfez. Não cabe a cada um de nós. Segui. 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 Seu próprio caminho. Se não tá adentro, fique aí. Você foi tudo que eu sofri Relax, tá tudo errado outra vez Stop, pra minha dor não se desfez Relax, tá tudo errado outra vez Stop, pra minha dor não se desfez Vem, seja você mesmo, liberta-se de caminho Se for daquele jeito, me deixe aqui, sozinho Simbora de fatal, então? Vem Vamos fatalizar o videoclipe Que tá lindo, de fatal Assim como o videoclipe de relax Simbora agora Vem Fatal Vem de onda leve Legal Isso é o que envolver É fatal Vem de onda leve Legal Isso é o que envolver Um sentimento Eu não vivi É fatal do mundo Virtual Vem de onda leve Vem de onda leve